Quantas vezes parece que tem um peso nas nossas costas, porque estamos levando alguém, porque estamos levando algo na nossa fé, em oração, guerreando, lutando, mas chega um momento que a gente pensa que não vai mais conseguir, né? E talvez você esteja exatamente assim agora, mas olha o que Deus manda falar pra você, essa pessoa não vai viver da tua fé, sabe por quê? Porque Deus vai trazer uma fé impactante pra este coração, esta casa você não vai levar nas costas, sabe por quê? Porque esta casa vai servir a Deus verdadeiramente, papai tá falando pra ti nessa hora, descansa o teu coração, porque tá chegando um tempo em que aquele que é teu, em que aquela que é tua vai ter um encontro verdadeiro com Deus e vai ter salvação no meio dos teus, em nome do Senhor Jesus, confia no Senhor, descansa no Senhor, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho você vai ter vitória pra comemorar, Deus renova as tuas forças nesta hora, pra você prosseguir.